E aí a gente não sabe de onde vem uma boa ideia segundo a gente aí eu tô falando como como um se level a gente não tem todas as respostas então vamos trabalhar com essas duas temáticas aqui a gente não sabe de onde vem uma boa ideia e a gente não sabe todas as respostas como assim Léo primeiro de onde vem uma boa ideia uma boa ideia pode vir do faxineiro a isso aí é muito clichê Léo não não é clichê se você dá oportunidade das pessoas entenderem o seu modelo de negócio se você dá oportunidade das pessoas conseguirem perceber para onde vai essa empresa seja em que nível for então não faça uma reunião de planejamento e não não deixe ou faça mas não deixe de informar a todo dentro do seu time o que que é que tá acontecendo na sua empresa como ela tá crescendo quais são os desafios quais são os movimentos que ela tá tomando para onde ela vai né quando nós começamos 2022 agora com uma série de desafios que foram planejados em 2021 e que foram passados é pelo para o nosso time num evento de fim de ano que aconteceu né no final de 2021 é numa estrutura de trabalho que a gente desenvolva dentro dos nossos inúmeros canais de comunicação nós temos dentro da empresa um ggp que é gente gestão e pessoas o antigo RH né ou seja esse departamento ele já mudou de nome porque gente gestão e pessoas porque a gente acredita que primeiro a gente tem que falar com pessoas depois a gente tem que falar sobre a gestão dessas pessoas então isso é muito relevante e vai fazer com que essa situação que você mencionou cleiton possa realmente ser é validada na prática canais adequados informação adequada é igual a resultados na contrapartida dessas pessoas